Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando pra mais um vídeo, o tema do vídeo agora, Fluminense na decisão do Mundial de Clubes, esperando o Manchester City. Vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Se você quiser, puder vir em membro aqui do canal do VSR, fazendo a sua assinatura no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, e pra você que trabalha com jornalismo esportivo, quer fazer uma mentoria individualizada sobre jornalismo esportivo, eu estou oferecendo esse trabalho, esse serviço, e você pode pegar informações com o link que está aqui na descrição, a nossa equipe vai te ajudar. Estou gravando esse vídeo logo depois da vitória do Fluminense por 2x0 sobre o Al-Arle, do Egito, e assim o Fluminense se classificou, o Fluminense está na decisão do Mundial de Clubes. Como era de se esperar, foi um jogo difícil, foi um jogo nervoso, foi um jogo em que, na primeira meia hora, o Fluminense sofreu demais contra o bem organizado time egípcio, mas a partir do segundo tempo, quando o Fluminense passou a encaixar o seu jogo, passou a ter mais jogadores próximos à bola, passou a ter mais jogadores se movimentando, e principalmente depois do Marcelo ganhar a liberdade para flutuar pelo campo, o Fluminense foi crescendo de produção na etapa final, e mereceu, e construiu o 2x0 e mereceu a vitória. Se você pegou e analisou os dois tempos, você vai ver dois tempos de perfis diferentes. O primeiro, o Awali começa muito bem, o Awali faz uma primeira meia hora muito boa, marcando alto, atrapalhando a saída de bola do Fluminense, batendo duas ou três oportunidades, e o Fluminense só vai construir uma mais ou menos aos oito minutos, provavelmente na única jogada individual do primeiro tempo, com o Keno pela esquerda, cruzando o Arias batendo de primeira e a bola batendo na parte de fora, na parte externa da trave, da junção da trave e o travessão e saindo. E a partir dali, e até então, o Awali já tinha chegado pelo menos duas vezes, depois encaixou mais dois contra-ataques contra um Fluminense que tinha muita dificuldade para conseguir fazer a saída de bola e para se estabelecer no campo de ataque. O Fluminense, quando estava pelo lado esquerdo, gerava uma ou outra jogada de perigo, pelo lado direito, com muita dificuldade. O Samuel Xavier não subia tanto, porque o Charrat, o ponta pela esquerda, levava muito perigo. Pelo lado direito também, você tinha o Ganso subindo, mas um Ganso muito preocupado com as suas costas, então estava meio nervoso ali, não nervoso, mas meio cauteloso demais e a bola do Fluminense não conseguia chegar ao Keno. E aí, com o passar do tempo, o Fluminense começando a querer ficar mais com a bola no campo de ataque, o Fluminense começou a dar contra-ataque. O Fluminense não fez um bom jogo no que diz respeito à posse da bola. O Fluminense terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, mas foi uma posse de bola muito fora dos padrões do Fluminense, uma posse de bola mais segura. O time errou muitos passos, o Fernandini ficou maluco à beira do campo. E aí, nesses passos errados, o Awali encaixou pelo menos três contra-ataques muito perigosos e todos caíram no pé do El Charrat, do ponta esquerda, que não sei que ele estava, estava muito precipitado, e ele finalizando bolas cujo passe era a jogada mais indicada. O Fábio ainda fez uma defesaça numa batida do Carraba, do centroavante, numa cabeçada, depois o Persital chutou a bola para o alto. Então, assim, a gente viu um Awali muito perigoso na primeira etapa e um Fluminense bem desconfortável. No segundo tempo, parece que o Fernandini conseguiu manter um papo muito proveitoso com o time, e aí o Fluminense já estava mais calmo na etapa final. Um Fluminense com mais jogadores próximos à bola, característica do time. No primeiro tempo, a gente viu um Fluminense ainda tentando muita jogada individual, tentando muita jogada de acelerar, segundo tempo o Fluminense mais próximo, e aí aquele movimento que o Fernandini sempre faz ajudou demais no volume de jogo do Fluminense, que é prender o Martinelli mais como lateral esquerdo e liberar o Marcelo. O Marcelo começou a flutuar por todo o campo do ataque, criou a jogada por dentro, criou a jogada pela direita numa antecipação, num lance em que ele estava tabelando com o Samuel Xavier, ele antecipa a saída de bola do Awali, rouba, entra na área, bate, a bola ia com perigo, explodiu num zagueiro no meio do caminho. E depois, logo depois, aos 26 do segundo tempo, o Marcelo tabelou com o Martinelli, recebeu na frente, e aí entrou na área, deu uma caneta no Persital, que estava na marcação, ele é ponta pela direita, estava lá ajudando na marcação, o Persital acabou sendo todo atabalhado, estabanado, acabou derrubando, tomou uma caneta, o Marcelo deu uma caneta no Persital, depois ele todo estabanado acabou tocando no Marcelo, o Marcelo viu o toque e caiu, o Marciniak, o hábito polonês, apitou com muita segurança, não era lance para o VAR entrar, se ele não desse o pênalti, não seria nenhum absurdo, é um lance muito no detalhe ali, mas de fato o Persital entra de qualquer jeito, dá um toque no tornozelo esquerdo do Marcelo, e aí o Marcelo cai, pênalti, não tinha o que fazer o VAR, não era lance para o VAR, aquilo lá, o que é apitado no campo é feito, o Arias bateu, fez um a zero, e aí era uma situação muito complicada para o Awali, que ainda encaixou bons contra-ataques no segundo tempo, logo depois que toma o gol, o Persital, infiltrando, faz uma cabeçada muito perigosa que o Fábio defende no meio do gol, depois o Fábio, antes, antes, na verdade, num contra-ataque, o Chahat cortou para dentro, bateu, o Fábio defendeu no seu canto esquerdo, então assim, o Fábio fez defesas muito boas no jogo, ele fez pelo menos quatro grandes defesas, ou quatro boas defesas, grandes talvez seja exagero, mas pelo menos quatro boas defesas, aqui na estatística do Sofa Score, o Awali aparece como duas chances, duas grandes chances desperdiçadas, né? Eu imagino que a cabeçada do Carraba no primeiro tempo, imagino que a cabeçada do Persital no segundo, e as duas desperdiçadas. Em compensação, o Fluminense mandou duas bolas na trave no primeiro tempo, as duas do Arias, mas em lances isolados, né? Esse lance do Keno que eu falei, depois uma cobrança ensaiada do escanteio pelo lado direito. Então assim, depois que o Fluminense fez um a zero, o Awali teve essa chance de cabeça com o Persital e depois não conseguiu mais jogar. Já era um Fluminense mais encorpado, defensivamente, com as mudanças do Diniz, até que o Fluminense matou o jogo, faltando... já nos 45, né? Já no início dos acréscimos, matou o jogo com o John Kennedy, numa jogadaça do que pra mim foi o melhor em campo, o Martinelli. Martinelli rouba a bola lá na meia direita defensiva, sai pro jogo, dribla dois no meio campo, tenta espetar um passe, se eu não me engano, pro Keno... não, o Keno já tinha saído, se eu não me engano, tenta espetar o passe pro Diogo Barbosa, eu acho, ou pro Keno, um dos dois. O passe volta pro jogador do Awali, ele antecipa, divide, rouba e aí rola pro John Kennedy, que tava à direita da área, ele corta pra dentro, bate dois a zero Fluminense. Assim, o jogo foi difícil, quem vê o dois a zero acha que foi tranquilo. Não foi tranquilo, o jogo foi difícil. O Awali poderia ter aberto o placar, o Awali teve mais chances claras até do que o próprio Fluminense, mas é esse estilo de jogo do Mundial. O time sul-americano começa nervoso, começa com dificuldade de encaixar o seu jogo, se ele vai resistindo, a tendência é a melhor qualidade ir prevalecendo e foi exatamente o que aconteceu. Melhor qualidade do Fluminense, jogando mais o seu jogo, jogadores mais próximos à bola, um toque um pouco mais seguro e um pouco mais preciso no segundo tempo e assim o Fluminense conseguiu vencer por dois a zero. Agora espera o Manchester City. E por que eu tô falando o Manchester City? Porque o Manchester City é muito favorito, bem mais favorito contra o Rawa Reds do que o Fluminense mesmo era contra o Awali. Mesmo nessa má fase, nessa crise do Manchester City, não vence a seis partidas, mas e com vários desfalques, o City é favorito contra o Rawa Reds. O jogo é amanhã, terça-feira, 15 horas e aí a gente vai ver o que vai fazer. Se tudo funcionar como esperado, embora no futebol nem sempre o esperado aconteça, devemos ter um interessantíssimo Fluminense e o Fluminense e o Manchester City na sexta-feira. É interessante pra gente acompanhar. É isso, jogo, um segundo tempo interessante do Fluminense, um primeiro tempo ruim, o Fluminense não jogou bem, mas e um jogo com a cara, como eu disse no vídeo de ontem, com a cara daquele jogo em que o sul-americano tem muito a perder e pouco a ganhar. O Fluminense saiu sem tantos arranhões desse cenário e o Fluminense vai decidir o Mundial de Clubes na próxima sexta-feira. O que você achou do jogo? Gostou, não gostou? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho, dá notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos do WhatsApp e Telegram. Se você quiser virar membro do canal do VSR, clique no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Se você quiser uma mentoria individualizada de jornalismo esportivo comigo, um trabalho individualizado comigo, só clicar no link de informações que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!